Olá, eu sou o Antônio Micoli, produtor musical, há mais de 30 anos gravando cantores e compositores de tudo o Brasil. E na semana passada, eu soltei um vídeo falando sobre a importância do registro de músicas. E algumas pessoas tiveram algumas dúvidas e entraram em contato comigo fazendo algumas perguntas. E eu selecionei aqui as 10 perguntas mais importantes e mais frequentes que as pessoas me fizeram. Então vamos lá? Primeira pergunta foi a seguinte. Antônio, eu posso registrar minha música sem a partitura? Olha gente, essa pergunta é um clássico. Todo mundo me faz, tá? E olha, poder registrar sem a partitura você até pode, tá? Mas não estaria registrando a música, você estaria registrando só a poesia. Nesse caso, ela não estaria totalmente protegida, tá? Alguém poderia, por exemplo, pegar a sua música, mexer ali, mudar a letra e roubar ela de você. E o pior é que você ainda passa a ser a pessoa errada, né? Porque se você gravar, essa pessoa que roubou a sua música ainda pode te processar, tá legal? Vamos então agora à segunda pergunta. Já registrei minha música sem a partitura. E agora? O que eu posso fazer? Nesse caso é super simples. É só você fazer o registro de novo. Dessa vez com a partitura, né? E você tem outro caminho também que é fazer uma mudança no registro anterior. Isso aí chama averbação, tá legal? Mas eu acho mais complicado. Melhor mesmo é registrar de novo e pronto. Tá tudo no seu nome, então não tem problema, tá legal? Vamos agora à terceira pergunta. A partitura é a mesma coisa que as cifras? Não, não é, tá gente? As cifras são a harmonia da música, são os acordes. E a princípio nem precisam ser registrados, tá legal? A partitura é a escrita da melodia, tá? São coisas totalmente diferentes. Então vamos agora à quarta pergunta. Gente, não foi por acaso que eu coloquei as duas perguntas perto, né? Porque uma tem a ver com a outra. E não, gente, não é, tá? A melodia são as notas que o cantor emite com a voz ao cantar, né? Imagine, por exemplo, que você esteja assobiando a sua música, tá? Esse assobio é que é a melodia. Vamos agora à quinta pergunta. Se eu fizer alguma mudança na música, preciso registrar de novo? Sim, o ideal é que você registre de novo, tá? Nesse caso, você vai ficar com duas versões, né? Uma antes da mudança e outra depois da mudança. E elas vão ficar registradas e protegidas. Você também pode fazer a mudança do registro original, que é a verbação, mas eu acho complicado. Melhor mesmo é registrar de novo e pronto, tá joia? Vamos agora à sexta pergunta. Se uma pessoa gravar minha música em um ritmo diferente, o registro ainda vale? Sim, tá? Vamos supor que a sua música seja um sertanejo e uma pessoa grave como samba, por exemplo, né? Tanto a letra quanto a melodia continuam sendo as mesmas, só mudam o ritmo, tá? E nesse caso, o registro está valendo do mesmo jeito. Não importa o ritmo, tá legal, gente? Vamos agora à sétima pergunta. Fiz minha música em cima de uma base pronta dessas da internet. Eu posso registrar no meu nome? Gente, aí pode ter duas situações diferentes, tá legal? Se você cantou em cima de um instrumental, mas sem copiar a melodia, tipo, você só escutou aquela base lá e cantou da sua cabeça, então sim, você pode registrar normalmente, tá? Porque a melodia é sua, a letra é sua e pronto. Mas se você cantou a sua letra usando a melodia de outra pessoa, como se fosse uma versão, né? Então, nesse caso, você pode registrar só a letra, porque a melodia já tem dono, né, pessoal? Bom, vamos lá, então, a oitava pergunta. Eu normalmente componho rap e funk. Preciso registrar com a partitura? Sim, gente. Música é música independente do estilo. E mesmo que a sua música seja tipo um rap daqueles falados, né? A partitura ainda é necessária e precisa ser registrada, porque ela irá conter a métrica rítmica da sua voz, né? E também as expressões, ou seja, o jeito que você está falando. Então, precisa registrar sim, tá? Nona pergunta. Tem uma música que eu fiz a melodia e outra pessoa fez a letra. Como devo registrar? Bom, gente, nesse caso, você pode registrar só a partitura, né? Só a melodia, porque foi você que fez, e a outra pessoa pode registrar só a letra. Ou, se vocês estiverem de acordo, logicamente, vocês podem registrar tudo no nome das duas, como se fosse uma parceria total, né? Mas isso, claro, depende aí da vontade de vocês, tá legal? Vamos agora à última décima pergunta. Já tinha registrado minha música em um site? Olha, gente, a pessoa fala o nome do site, mas eu não vou revelar aqui não, por uma questão de ética, tá? Enfim, ela registrou em um site. Posso registrar de novo na Biblioteca Nacional? Sim. Na verdade, eu recomendo totalmente que você faça isso, tá? Porque na Biblioteca Nacional, você tem a certeza que a sua música estará protegida para sempre. Já nesses sites por aí, quem sabe, né, pessoal? Ah, e eu aproveito também para responder uma pergunta que muita gente me fez, né, que foi uma dúvida frequente, que era como é que faz para fazer a partitura aqui no estúdio? Gente, olha, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que a gente passa todas as informações. É bem tranquilo, é bem fácil, tá joia? Bom, pessoal, é isso. Essas foram as 10 perguntas mais importantes e mais frequentes que me fizeram sobre registro de música, tá? Eu espero que essas respostas tenham sido úteis. E caso você tenha mais alguma dúvida, ou queira fazer as partituras, queira gravar músicas, ou fazer um videoclipe, é só entrar em contato aqui pelo WhatsApp, que é o 19-981-85-5122. 19-981-85-5122. E aí, ficamos combinados? Te espero daqui a pouquinho lá no WhatsApp. Um forte abraço e sucesso!